Qual das opções representa um passo na evolução do seu time? Letra A, de proficiente a competente. Letra B, de formação a conflito. Letra C, de Rá a Chu. Letra D, de auto-organizado a empoderado. Qual que é a sua opção? Marque aí e eu já venho com a resposta. Esse é o tipo de questão que não dá para responder só no bom senso. Tem uma teoria por trás dela, uma teoria criada por um cara chamado Tuckman, que está aqui embaixo, e essa teoria é muito bem aceita nos mais diversos corpos de conhecimento de gestão, seja PMBOK, seja Mundo Ágil. Esse cara acabou emplacando uma lógica que é muito bem aceita por quase todo mundo, de que toda a equipe tem uma série de etapas pelas quais ela passa durante o seu desenvolvimento. Então ela tem uma etapa inicial onde ela se forma, as pessoas se agrupam, uma fase secundária em que há um certo conflito, e isso é natural, porque as pessoas estão aprendendo a trabalhar juntos, uma terceira etapa em que depois do conflito vem um acordo, depois desse acordo aí sim atingimos uma etapa de desempenho, onde a equipe consegue trabalhar aí no seu melhor patamar, e por fim a gente chega na etapa de dispersão. Se vocês repararem, uma das opções apresentadas foi essa aqui, de formação a conflito. Formação seria a primeira etapa, conflito a segunda, então a gente tem uma certa evolução aqui. Só voltando à nossa questão, por que as outras opções não seriam, digamos assim, adequadas? A letra A, proficiente e competente não mostram uma evolução, são duas palavras boas, mas que não mostram o tipo proficiente está em um patamar e competente em outro. Auto-organizado e empoderado, a mesma coisa, são dois bons atributos. Esse Ha-Ha-Shu aqui existe uma teoria, na verdade é algo que vem das artes marciais chamado Shu-Ha-Ri. Dentro dessa teoria aqui, Shu seria seguir as regras, Ha seria quebrar as regras e Ri seria ser a própria regra. Então essa seria a evolução. Não é uma teoria compartilhada por todo mundo, mas algumas pessoas dentro do mundo ágil acreditam nela. É algo que veio emprestado das artes marciais, mas ainda que acreditássemos nessa teoria, repare que aqui está de Ha a Shu, e aqui é de Shu a Ha, então também não seria exatamente uma evolução. Por isso, a melhor resposta é essa aqui, de formação a conflito. Então, vamos lá.